Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial, gente! Eu sou Priscila, gente. Você está no Diário de uma Jornalista Marcial. Eu sou jornalista, falo do meu dia a dia, da minha profissão, das coisas das artes marciais. Aliás, eu, esse final de semana, não teve treino. Não teve treino de aikibu. E ontem, eu não treinei nada. Nesse final de semana, eu não fiz nada, nenhum exercício. Eu dei um tempo. Eu dei um tempo, sabe? Às vezes, eu estava um pouco enjoada. Agora, para retomar, estava no E, porque eu tenho que me forçar mesmo, tá? Fazer exercício, eu tenho que me forçar. Eu não gosto. E a arte marcial, como eu não fui no final de semana, não teve aula, né? O professor teve um problema e tal, de saúde. E aí, a gente não fez. A gente não treinou. Mas, continuo treinando, não enxuo. Eu ainda não entrei na terceira arte, tá? Eu estou esperando o tempo melhorar um pouco. Mas, eu vou treinar. Essa semana tem treino, eu vou treinar. Eu, é assim, eu não gosto de fazer exercício. Eu sou eu, eu sou eu. Eu vou, sincera.